Fala, meu terceiro ano! Tudo bem com vocês, pessoal? Mais uma vez já estamos juntos, hein? Outra semana. Bem, depois daquela semana passada, daquele mico, não sei se vocês assistiram, né? Um pouquinho da minha voz maravilhosa, eu não sei nem por que eu dou aula e eu não vou participar do The Voice Brasil. Bem, brincadeiras à parte, vamos lá. A gente tem uma última unidade aí para terminar, que é a unidade 6. Na nossa última unidade, a 5, nós falamos dos false cognates, dos false friends, né? E isso vai cair também na provinha bimestral aí de vocês, né? A unidade 4 e 5, tá? Então, os false friends são aquelas palavras que parecem uma coisa, mas na verdade é outra. Então, acontece tanto de português para inglês, quanto de inglês para português, de acordo com aquele exercício que eu mandei para vocês lá no Google Forms. Correto? Bem, agora eu quero que vocês abram na página 227. Porque tem bastante coisa gramatical nessa página aí, galera. Tem pronome reflexivo, tem pronome indefinido e tem outros determinantes aí, né? Reflexivo e pronouns, indefinite e pronouns, and other determinants. Então, são três tópicos numa unidade só. Então, se prepara. Vamos acompanhar aqui, então, ó. Na língua inglesa, assim como na portuguesa, quando o objeto, seja ele direto ou indireto, apresenta uma mesma pessoa ou coisa, será expresso por meio de um pronome reflexivo. Entretanto, os pronomes reflexivos apresentam outros usos na língua inglesa, ao contrário do que ocorre na língua portuguesa, como o uso idiomático. Já os pronomes indefinidos, que apresentam ainda maior similaridade entre as duas línguas, são aqueles que se referem a coisas de uma forma genérica e aberta, indicando quantidade ou ausência de quantidade. Bem, aqui faz uma introdução, mas vamos no passo a passo, né? O que é algo reflexivo? É algo que reflete, né? Então, quando você, se alguém fala assim, você é uma pessoa reflexiva, o que você entende, galera? Que você é uma pessoa que pensa bastante consigo mesma, né? Você fica ali pensando, 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 falando com você mesmo, vendo possibilidades, né? É exatamente isso. Quando eu olho no espelho, por exemplo, também reflete. Reflete o quê? A minha própria imagem. Então, os pronomes reflexivos são os pronomes que refletem a própria imagem da pessoa. Então, se eu olhar no espelho, eu vou ver quem? Certo? Se você estiver olhando no espelho, você vê quem? Você me vê? Não. Você vai ver você. Certo? E assim, se ele estiver olhando no espelho, ele vai ver a imagem dele, ela, a imagem dela e assim por diante. Então, isso é o que é reflexivo, tá? Então, é importante que vocês entendam isso. Então, sempre no reflexivo, é a mesma pessoa que pratica a ação, é ela que sofre a consequência desta ação. Então, por exemplo, eu cortei a carne. Quem cortou? Eu. Quem sofreu o corte? A carne. Então, nesse caso, é reflexivo? Não. Porque aqui eu e aqui carne. Agora, se eu digo, eu me cortei. Quem cortou? Eu. Cortei quem? Eu mesmo. Então, esse me é um pronome reflexivo. Tá ok? Então, eu me olhei no espelho. Mesma coisa. Tá? Então, vai ser sempre nesse sentido reflexivo. O problema, como fala ali, é que em português é só esse uso que existe do reflexivo. Em inglês tem mais alguns casos. Dois casos, principalmente. Ou três, melhor dizendo. Apesar que os dois se confundem. Mas que nós não temos no português. Então, aí que está o problema. Então, mas vamos lá. A tabelinha de pronome reflexivo ou de pronomes reflexivos está aí, ó. Então, aqui desse lado eu tenho os pronomes pessoais. E é importantíssimo que essas duas colunas, essas duas tabelas estejam juntas. Por quê? Lembra que é a mesma pessoa que pratica é a que sofre. Então, algumas vezes, ou melhor dizendo, praticamente sempre, você responde questões de vestibular e identificando o R reflexivo, você tem que identificar o sujeito. Então, se começa com eu, com I, só pode ser myself. Se estiver começando com he, só pode ser himself, entendeu? Então, é interessante que você tenha essas duas tabelas juntas, né? Porque reflete o sujeito no objeto. Então, ó. I, eu, myself, me ou a mim mesmo. Então, eu penso comigo mesmo. I think to myself. Tem até uma música, né? And I think to myself, what a wonderful world. Certo? Então, eu penso comigo mesmo. Então, tá aí. You, yourself. Se for ele, he, é himself, é ele mesmo. Se for she, ela, é ela mesma. Se for it, é itself, ele ou ela mesmo. Para objetos, para animais, principalmente aí. We, ourselves. Repara que no plural, o F vai para V, E, S. You, yourselves. E they, themselves. Então, no reflexivo, você consegue diferenciar quando esse you é singular, quando esse you é plural. Porque, ó. No singular, é yourself. E no plural, é yourselves. Tá? Então, ó. Eu me cortei. I cut myself. Eu vou até encaixar o cut aqui no meio, que vai servir para todos. Ó. Então, I cut myself. Eu me cortei. You cut yourself. Você se cortou. He cut himself. Ele se cortou. She cut herself. Ela se cortou. We cut ourselves. Nós nos cortamos. You cut yourselves. Vocês se cortaram. They cut themselves. Eles se cortaram. Ou cortaram a si mesmo. Eu cortei a mim mesmo. Você cortou a si mesma. Também pode ser nesse sentido. Tudo bem até aí? E espero que sim. Porque eu sei que esse negócio, né? Por enquanto está fácil. Vai piorar. Vai piorar. Tá bom? Então, vamos lá. Esses pronomes são usados. O que eu falei para vocês dos casos que eles têm, né? Então, ó. Como pronomes reflexivos, propriamente ditos. Então, nesse caso, funcionam como objetos da oração e não podem nunca ser omitidos. Então, tá aí os exemplos, ó. I cut myself. Eu me cortei. She hurt herself. Ela se machucou. He always enjoys himself. Ele sempre se diverte. They blame it themselves. Blame é de pôr a culpa, né? Tem até uma música também. Don't put your blame on me. Don't put your blame on me. Então, eles se culparam. Ou seja, jogaram a culpa neles mesmos, né? Então, seria nesse sentido aí. Tá bom? Então, esse é o caso que nós temos no português. E esse pronome reflexivo, ele vem sempre depois do verbo. Pode reparar. Né? Ó. Cut. Enjoy. E blame. E hurt. Sempre depois do verbo. Sempre. Tá bom? Ah, Tito. É por isso que eu falo tirar uma selfie. Que eu tiro de mim mesmo. Exatamente. Ou você vai no restaurante selfie service. É você mesmo que se serve. Exatamente por isso. Tá bom? Agora, vamos no segundo caso. Vou até fazer a marquinha aqui. Porque esses que eu fiz a marca... Que eu vou fazer a marquinha. Nós não temos no português. Então, ó. Como pronomes enfáticos. Nesse caso, simplesmente reforçam ou enfatizam a palavra a qual se referem. Tá? Podem ser omitidos sem que altere o sentido da frase. Então, você não precisa colocar se você não quiser. Mas quando você coloca, você tá dando ênfase. Tá deixando um negócio mais forte. Então, ó. Vamos começar por aqui, ó. I did it. Eu fiz. Eu fiz isso. Eu fiz. Ou eu a fiz. Eu fiz isso. Aí a pessoa, ó. Você tá doido? Aí você vai dar o quê? Uma ênfase. Eu mesmo fiz. Eu próprio que fiz. Então, você vai e coloca, I myself did it. Certo? Ou então, I did it myself. Então, dá dos dois jeitos. Certo? Ó. Você diz assim. Você cozinhou essa paella? Você mesmo que cozinhou essa paella? Percebeu? É isso. Então, em português, nós temos a palavra mesmo ou próprio, né? Eu vou até colocar aqui, ó. Então, substitui mesmo ou próprio, certo? Em português, nós temos a palavra mesmo e próprio. A gente não usa a mesma palavra me ou a mim mesmo, né? Em inglês, economizou para não ter uma palavra nova. Usa o próprio pronome reflexivo, tá? Então, olha outros exemplos. O you yourself, o you cook the meals. Você mesmo vai cozinhar ou cozinhará. Tom himself went to London. O Tom, ele mesmo, ele foi para Londres. O próprio Tom foi para Londres. Então, este é o primeiro caso exceção, né? Vamos ver agora aqui. Opa. Eu ia colocar. Vou colocar outra marquinha. Porque também é um caso que nós não temos em português. Combinados com a preposição by. Então, neste caso, tem que estar junto com a preposição by. Tipo, by myself, by yourself, by himself. Estou usando a tabelinha aqui. By herself, by itself, by ourselves. By yourselves e by themselves. Tem que estar sempre ligado com o by. Aí, ele vai ter o significado de alone. Ou seja, de sozinho. Sem ajuda de ninguém. Então, quando eu tenho a frase aqui, ó. I did it myself. Quer dizer, eu mesmo que fiz isso. Agora, quando eu tenho I did it by myself. Eu tenho que colocar o by. Aí, vai significar o quê? Eu fiz isso sozinho. Sem ajuda de ninguém. The children got dressed by themselves. As crianças se vestiram sozinhas. Sem ajuda de ninguém. Bem, I cleaned the whole house by myself. Quer dizer, eu limpei a casa toda sozinho. Sem ajuda de ninguém. Beleza? Quando o sujeito for o pronome one, o reflexivo será oneself. Então, aqui é uma outra situação. Esse one é para dar uma ideia de alguém. Sabe? Então, one must behave oneself. Então, se é one, é oneself. Então, não tem nem o que falar aqui, né? A gente precisa se comportar. Esse one é no sentido de todo mundo precisa, né? Se comportar em public places, em lugares públicos. Próxima página, galera. Que agora é a página 228. Normalmente, não se usa o pronome reflexivo após o verbo dress. Shave e wash, né? Porque esses verbos, eles já são praticamente, né? Então, eu digo, me barbear é só shave, né? Então, me lavar é só wash, me vestir, é só dress. Não precisa colocar o myself, tá bom? Então, ó. Does he shave every single day? Ele se barbeia todos os dias. Também não se usam os pronomes reflexivos após o verbo concentrate, feel, hurry e open. All of a sudden, the gate opened. De repente, o portão se abriu. Então, mas aí são exceções, tá, galera? São exceções. Então, esses verbos, eles já são, por natureza, reflexivos. Ok? Vamos lá, porque agora essa parte é legal, ó. Selfie ou selves, né? Para dizer que é a própria pessoa. Ou então, each other and one another. Isso dá bastante confusão e costuma cair bastante nas provas? Óbvio. Exatamente, porque dá bastante confusão. Vamos comparar as seguintes frases aí. Tom and Bob never talk to themselves. O Tom e o Bob nunca falam com eles mesmos. Então, quando eu uso themselves, não é o Tom e o Bob que conversam, né? O self é a própria pessoa. Então, o Tom fala sozinho, fala com ele mesmo. E o Bob também fala sozinho com ele mesmo. Mas, nesse caso aqui, ele está dizendo que eles nunca falam consigo próprio, né? Eles não falam sozinhos. Tipo, ah, o que eu vou fazer amanhã? Ó, eu acho que eles nunca fazem isso. Então, themselves. Agora, na segunda frase. O Tom and Bob never talk to each other. Aí, é diferente. O Tom e o Bob nunca se falam. Mas, nesse caso do each other, é falar um com o outro. O Tom não fala com o Bob e o Bob não fala com o Tom. Então, isso é confuso, porque em português eu digo assim. O Tom e o Bob, eles não se falam. Quando eu digo isso, né? Eu estou dizendo um com o outro. Certo? Agora, eu tenho que colocar o each other. Eu não posso colocar o themselves. Porque, se eu colocar o themselves, não é o Tom falando com o Bob. É o Tom falando sozinho e o Bob falando sozinho. Então, cuidado com isso. Então, você tem que analisar se é realmente reflexivo para a própria pessoa. Ou se é um com o outro, né? Então, por exemplo. Eles se beijaram. Se você colocar o themselves, quer dizer que, por exemplo. Eu beijei a mim mesmo. E a outra pessoa, que a gente não se beijou. Então, é diferente. Então, nesse caso tem que ser o each other e não o themselves. Tá? Vamos acompanhar o que está falando ali, que é exatamente o que eu acabei de falar. Na primeira frase, o uso de themselves nos leva a crer que nem o Tom e nem o Bob conversam consigo mesmo, individualmente. Na segunda frase, o pronome each other indica que duas pessoas praticam uma ação afetando as duas partes. Então, Tom e Bob não conversam entre si. Esses pronomes não podem ser usados como sujeito. Tem mais exemplos. The Green Brothers hate each other. Então, os irmãos Green se odeiam. Só que, tá aqui um irmão, tá aqui outro. Esse irmão odeia esse. Porque, se eu falasse themselves, seria esse irmão se odeia a si mesmo. Esse aqui também se odeia. Eu me odeio. Sabe assim? Então, é diferente. Então, cuidado com essa pegada, porque esse negócio, galerinha, é confuso mesmo. Tem que prestar bastante atenção. Vamos ver um outro exemplo. Então, o garoto indiano e a menina turca estavam ensinando. Estavam se ensinando. Ou seja, ele ensinava para ela e ela ensinava para ele. Suas próprias línguas. Então, eu não posso colocar o themselves. Lembra que o themselves é a própria pessoa. Tipo, eu estou ensinando para mim mesmo. Como assim? Então, aí, nesse caso, é each other. Teacher, e esse one another? Esse one another é a mesma coisa. Você pode usar tanto each other quanto one another, que não faz diferença. Qual é o mais usado, teacher? O each other. Então, você nem precisa desse daqui, que é mais usado o each other. Um com o outro. Maravilha? Fechamos? Então, termina por aí a parte de reflexivo. A parte de reflexivo já era. Vamos agora para os pronomes indefinidos. Tem bastante coisa hoje, hein? Pronomes indefinidos, galera. São as formas compostas de some, any, no e every. Vamos anotar. Some, any, no e every. Que nesse caso aqui, o every, que eu vou até separar ele. Ele não confunde com o some, com any e com no. Então, ele é mais fácil. Então, façamos primeiro uma breve revisão das formas básicas de some e any. Nós já falamos sobre isso, né? Eu vou anotar para quem não lembra. Então, o some é alguns, algumas, certo? E o any? Também. Alguns, algumas, certo? Porque eles têm regras para usar, né? O any também pode significar qualquer, mas eu nem sei se aparece aí agora. Vamos ver. Então, some significa algum, alguma, alguns, algumas. E é um determinante de quantidade. Geralmente seguido de um substantivo, incontável, singular, blá, blá, blá. Em frases afirmativas. Então, está aqui a regra. Nós usamos o some em frases afirmativas. Marquem aí também na apostila de vocês. I visited some friends yesterday. Eu visitei alguns amigos ontem. Então, afirmativa. Em frases interrogativas, quando se espera yes de resposta, ou quando você está oferecendo ou fazendo um pedido. Do tipo, você gostaria de algum queijo? Você gostaria de um pouco de vinho? Então, é nesse sentido. Por quê? Porque a regra não é usar o some nas perguntas. Só usa-me perguntas nesses dois casos aí. Porque fora isso, não é o some. Então, a regra geral mesmo é aqui, na afirmativa. Antes de numerais, quando se quer sugerir que o número é alto, tipo, there were some, havia uns, umas 4 mil pessoas, 40 mil pessoas no estágio. Então, esses são, é umas. E quando se quer dizer not all. Some of them, porque alguns deles didn't go. Então, alguns deles, ou seja, nem todos. Mas tudo isso aqui é blá, blá, blá. Isso daqui não é nem um pouco importante. O importante é na afirmativa e nesses dois casos aqui. Porque o n é aquele que vai usar em qualquer outro tipo de frases interrogativas. Porque ele também significa algum, algumas, algumas, algumas e também qualquer ou quaisquer. Então, is there any milk? Tem algum leite no refrigerador? Certo? Então, a regra principal está aí. O some na afirmativa, o n na interrogativa e agora também nas negativas. Certo? Então, eu posso usar o some em negativa? Nunca. Nunca, 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 nunca. Certo? Eu posso usar o some na afirmativa? Sempre. Posso usar o some na interrogativa? Às vezes. Eu posso usar o n na afirmativa? Às vezes. A gente vai ver na negativa sempre e na interrogativa sempre também. Tá bom? Então, tá aí. You never gave me any. Você nunca me deu nenhum presente. E o n na afirmativa? O n na afirmativa só quando ele estiver significando qualquer. Porque significando alguns ou algumas tem que ser o some. Não pode ser o outro. Fechou? Então, cuidado com isso daí. Agora, vamos ver os compostos. Every, some e any. Então, quando eu estiver falando de pessoas, eu vou usar o body ou one. Então, everyone ou everybody, someone ou somebody, anyone ou anybody, no one ou nobody. Quando eu estiver falando de coisas, everything, something, anything e nothing. De lugares, everywhere, somewhere, anywhere e nowhere. Então, repara que eu só usei essas palavras e acrescentei o finalzinho. Para a pessoa body ou one, mas o body é mais usado. Para a coisa, thing, porque thing significa coisa. E para lugar, where. Então, nós vamos ver o que significa exatamente tudo isso daí. Então, quando eu digo everybody, vocês vão anotar aqui, é todas as pessoas, todo mundo. Everything, todas as coisas ou tudo. Everyday não é todo dia. Então, everywhere, todo lugar. Quando eu uso o somebody, estou falando de pessoas. Então, é algumas pessoas ou então alguém. Something, alguma coisa. E o somewhere, algum lugar. Anybody, lembra que pode ser a mesma coisa. Alguém, alguma coisa ou algum lugar. Mas também pode ser o qualquer. Então, qualquer pessoa, qualquer um, qualquer coisa, qualquer lugar. Porque segue a mesma regra de lá de cima. Então, é isso que é o legal dessa parada. E o no é da negativa. Então, é ninguém, nenhuma coisa ou nada e nenhum lugar. Show? Outros advérbios que tem aí com some, com n. Somehow, que significa de alguma maneira. Sometime, algum tempo, bastante tempo. Sometime, junto, um dia, algum dia. Someplace, algum lugar, no inglês americano. Anyhow, de qualquer maneira, de qualquer forma. Observações. Aí as regras começam a entrar, começam a ficar mais complicadas. Vocês conseguem ver tudo? Conseguem? Bem, os compostos obedecem as mesmas regras do every, do some, do any e do no. Então, se você já aprendeu lá atrás, então não tem problema. Embora seja bastante comum na fala coloquial em vários países de língua inglesa, a gramática do inglês padrão, ou standard English, não permite... Não permite duas negações juntas, principalmente em situações mais formais. Isso aqui eu vou comentar já já. Aliás, já tem exemplos aqui, deixa eu aproveitar então. I don't see nobody. Então, o que acontece? Usado na fala coloquial e considerado inadequado no inglês padrão. Então, galera, eu, ó, traduzindo, eu não vi ninguém. Em português nós podemos fazer isso, essa frase está correta. Agora, em inglês, duas negações juntas, certo? Não permite, ó, duas negações juntas. O don't já não está negando? O no aqui não é o não, já não está negando? Então, tem duas, certo? Então, a forma correta, você tem duas possibilidades. Você pode continuar com o don't, só que aqui no lugar do no, você tem que pôr o n, olha aqui embaixo. I don't see anybody. Está aí, ó, adequado. Agora, teacher, eu quero usar o nobody. Então, aqui você vem e apaga o don't. Vai ficar I see, está aqui, ó. I see nobody. Galera, isso daí é questão da FUVEST que caiu. Caiu numa questão da FUVEST. Vou até escrever aqui para vocês como que caiu. Caiu assim, ó. There is nothing to do. Depois, there isn't anything to do. Certo? Caiu desse jeito. Segunda fase, dissertativa, não tem alternativa. e só perguntava assim, essas duas frases estão corretas, sim ou não? Então, explique a diferença delas se há ou explique se elas estiverem corretas o porquê. Se você não sabe isso que eu acabei de falar aí, você não consegue responder, não é verdade? A resposta qual que é? As duas estão corretas, porque em inglês não se permite duas negações na mesma frase. Portanto, there isn't usando o any ou there is usando o no, elas estão corretas exatamente por isso. Estaria errado se estivesse there isn't nothing, porque aí eu teria duas negativas na mesma frase. Você tinha que escrever tudo isso lá, sem a ajuda de ninguém e sem nenhuma alternativa, o que é pior. Então, percebeu? Então, isso que eu estou falando é bem importante, né? Cai de verdade, galera. Vamos continuar? Então, vamos para a questão 3 agora aqui, ó. Espera aí. As double negatives são amplamente utilizadas por diversos falantes do idioma e não causam nenhum prejuízo à comunicação. Essa informação é facilmente verificada em filmes, séries, letras de música e na oralidade da pontuação em geral. Pois é, galera. Aqui, acaba desmentindo tudo que eu falei aqui. Mas, vocês têm que entender que vocês precisam fazer testes. E nos testes se exige a linguagem informal. A não ser que esteja falando lá no teste. É aceitável numa linguagem coloquial, numa linguagem informal? É, é diferente. Então, na verdade, as pessoas não sabem a gramática e falam errado. E quando começa todo mundo a falar algo errado, a gente acaba aceitando aquilo como certo, né? Na verdade, é isso que acaba acontecendo com todos nós, em qualquer língua, né? Então, se a gente fala... A gente não usa mais a palavra, por exemplo, conosco, né? Opa, peraí que eu acho que eu fiz alguma besteirinha aqui. A gente não usa, por exemplo, a palavra conosco. Quando alguém fala conosco, parece que está errado, né? Mas, conosco, né? Não machuca tanto, né? Nossa, é horrível. Está erradaço. Mas, todo mundo começa a falar assim e quem não quer falar com nós, fala com a gente, né? Mas, conosco, ninguém quer falar mais, não é verdade? Mas, conosco é a forma correta, com nós, está errado. Mas, logo, logo, é aprovado pela gramática. Porque, quando começa todo mundo a falar um negócio, né? Aí, a gramática acaba sumindo. Então, é exatamente isso que está falando aqui. As pessoas começam a usar errado, 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 errado. Daqui a pouco, já começa a se admitir. Ainda não é uma regra, ainda não é aceitado formalmente na língua. Mas, a gente acabou de ver aí que em filmes, em músicas, já aparece bastante, né? Então, quatro aqui, ó. Curiosamente, essas duplas negativas eram, normalmente, aceitas em inglês até o século XVI. Então, parou lá em 1600 e está lá de aceitar. E aí, virou uma regra gramatical que agora já está começando a se perder. Então, possivelmente, aí, daqui a alguns anos, já se corte isso. Porém, ainda não cortou. Então, para vocês que têm que fazer prova, galera, não tem jeito. Não esqueçam que em inglês, não pode negar duas vezes, formalmente falando. Tá bom? Bem, gente, paramos por aqui. Então, na página 229. Então, na semana que vem, eu começo a página 230, porque tem mais gramática ainda. E aí, a gente faz alguns exercícios, tá bom? Então, valeu, galerinha. Fiquem com Deus. Um abraço. Kisses, hugs. Bye, bye.